Fala pessoal, sou o Bob Max, e galera, no último vídeo eu acabei ficando devendo para mostrar para vocês todos os personagens que a gente tem até a edição do Edson, até quando a gente conquistou o Edson. Então, vamos lá. Vamos ver, a gente tem a Yutani, Spike, Fresh, Trick, Jack, ou Jake, Dino, Jero, Amira, Jenny, Izzy, Tony, Kim, Carmen, Wayne, Jasmine, Edson, Olivia, Mina, Ed, Alex, Roberto, Frank, Freeze, King, Lucy, Ninja, Tagbot, Tash, Zoi, Brod, Prince. Esses aqui, eu também estou contando, mesmo que eu não tenha comprado, eu estou contando porque é aquilo, eles não saem, galera, eles não saem. Então, não precisa vocês gastar o dinheiro de vocês, quem quer completar 100%, gastar o dinheiro de vocês comprando esses personagens agora. Deixa para comprar eles por último, cara, compra por último, porque eles não saem, eles sempre ficam. Eles não saem do gameplay, eles são padrão do jogo. Então, deixa eles para comprar por último, é a dica que eu sempre passo para vocês também, para ir comprando, focando nos personagens das cidades. Porque esses aqui, eu não sei até quando vai continuar essa caçada dos nomes. Então, para quem ainda não completou, corre sábado e domingo, faz o máximo de caçada dos nomes que vocês puderem, para conseguir completar o máximo de personagens possíveis. Nossa, o olho da Alex está bugado, velho! Ai, caramba, o olho da Mina está bugado. O olho da Mina também está bugado. Ai, caramba, beleza. A gente não tem o board do Freak, eu acabei não conseguindo pegar, não deu tempo. Eu peguei no S6, onde é o meu save pessoal, que eu estou com 99%, só falta um board para fazer 100% nos Subway Surfers lá. Mas aqui, onde estou zerando com vocês, não deu tempo, cara. Eu fui trabalhar, quando eu voltei, já era, já tinha passado o prazo para conseguir liberar ela. Vamos pegar aqui o Edson de novo? Não, não precisa. Vamos voltar aqui e vamos pegar a rosa. Beleza. Lembrando que a versão do S5 é a versão mais bonita, tá? É a versão onde os trilhos já são sombreados. Vocês conseguem ver nessa parte aqui, já. Comprou, baixou o Subway no seu aparelho. Está nessa tela. O segundo trilho, ele não está com sombrinha? Já era. Não é a versão em HD do Subway, tá? É a versão mais fraca. Esse problema está acontecendo no S6 Edge e no S7 Edge. Eu não sei se é por conta da versão do Android, tá? Que lá é a versão 5.1.1 e no S7 é a versão 6.0. Eu não sei se é por isso, se o Subway Surfers só está otimizado para a versão do Android até a versão 5.0. Que é a versão do S5. Então, fica essa dúvida aí. Vou esperar eles me responder. Eu já fiz o pedido para eles, solicitando um aval, né? Sobre o porquê que não está a versão em HD no S6 Edge e no S7 Edge. Mas eu já acredito que eles vão responder que é por isso. Que é por conta da versão do Android, tá? Que é a versão... Desculpa. Que é a versão do Android 5.1 e 6.0. Eles ainda não têm suporte. Vamos indo para cá. E se não for isso, meu, vamos torcer aí. Se não for devido a versão do Android, que eles façam a correção. Consigam fazer a correção desse bug aí que não renderiza. E a gente possa, né? Os donos dos S6 e S7 possam também usufruir do game... Opa. Possam usufruir do game 100%, né? Com a versão renderizada bonitinha. Com as sombras e tudo mais. Opa. Depois, no próximo final de semana, se eu estiver mais desafogado... Eu vou tentar fazer o backup dessa minha versão aqui do S5. Que eu estou fazendo completando 100%. E tento colocar o meu save do S6 aqui pra mostrar pra vocês como ficaria o game... Nessa versão, né? Mostrar todos os personagens e todos os itens com essa versão. Eu fiz um comparativo mostrando, olhando, né? A versão do meu S5 com o meu S6. Opa. Nos personagens... Nos boards não muda tanto. Mas no personagem muda sim, tá? O personagem no S5, como é a versão mais renderizada... Ele tá mais otimizado, tá? Ele tá mais bonitinho. E tá com menos serrilhado. Já no S6, como é a versão sem os brilhos e tal... Ele tá ficando mais serrilhadinho, tá? Tá ficando meio feinho, assim. Beleza, falta só a letra A. Nossa, eu consegui lembrar, cara. Porque eu parei de falar um pouquinho. Pra quem não sabe, os gameplays do Subway Surfers que eu faço pra vocês é tudo em tempo real, tá? Eu não gravo o game e depois eu gravo o meu áudio em cima. Pra tentar fazer um gameplay mais... Opa. Um gameplay mais sem errar e tal. Eu tento fazer... Já em tempo real. Como eu jogo bem, eu jogo razoavelmente bem o Subway Surfers... Eu consigo fazer ele trocando ideia, meu. De boa. Olhando pra tela. Pra ver se o gameplay tá indo certinho ou não. Beleza, completamos. Então eu me garanto, cara. No Subway Surfers, se tivesse um dia um campeonato, eu até participaria. Porque eu me garanto no Subway Surfers. E eu concentrado. Tipo, no campeonato eu ia ficar quieto, concentrado, com fone. Pra tentar fazer o máximo de pontos possíveis. Cara, eu acho que eu conseguiria fazer um pontinho legal aí, viu. Eu acho que eu faria uns 80 mil na brincadeira aí. No Subway. Eu conseguiria ficar umas 4 horas sem bater. E ainda assim no campeonato os caras deixassem usar a chave. Ha, 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 ha. Aí, maluco. Eu ia comprar umas... Pelo menos umas 20 chaves com o Google Opinions Rewards. Só pra aqueles momentos onde o jogo pode dar um pouquinho de lag. E você acabar batendo sem querer, né. O que acontece. Acaba acontecendo de vez em quando. É difícil. Mas acontece. Às vezes o game dá uma engasgada. E você bate mesmo se você jogar bem, cara. Você tipo, mano, eu jogo bem. Às vezes o game dá uma engasgadinha. Mas... É isso aí. Vamos bater aqui, então. Completamos o nome da... Da mocinha. Então, galera. Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil. Inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu, hein. Qual será o próximo personagem que a gente vai comprar aí na caçada dos nomes? Eu vou fazer offline, então, agora. A Lucy, o Brody, eu vou pular. Eu vou ver quem vai vir aí na próxima caçada.